Como é que chama? Prazer, Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande, um vídeo importante, correria aqui porque eu ainda tenho compromisso, compromisso de trabalho, mas não poderia deixar de gravar um vídeo pra vocês pra trazer novidades importantes sobre o Flamengo. Antes, queria que você se inscrevesse no canal, aqui ó, é só você clicar na telinha aí, se eu não me engano lá do direito da sua tela, dê o like no vídeo também e ative o sino pra receber todas as notificações pra não perder nada do que acontece no Flamengo. Você também pode fazer parte do Clube de Membros, o link tá aqui na descrição, rápido, prático e super barato também. A novidade é que eu vou fazer um sorteio pra quem fizer parte aí para o Clube de Membros, vou fazer um sorteio em breve, então vocês podem participar fazendo parte do Clube de Membros. Galera, então é o seguinte, vamos lá, primeira informação, eu já havia informado a vocês aqui no canal Venê Casagrande que o Rodrigo Caio voltou a ter problemas físicos, pois é. E hoje, quinta-feira, dia da reapresentação do elenco, o zagueiro não foi a campo e ficou fazendo trabalhos internos lá no CT Ninho do Urubu. O que isso quer dizer? Que a lesão está constatada. Ele tem uma lesão no mesmo local que ele teve a última contusão. Não me lembro o lado da perna, mas foi em um dos adutores, em uma das coxas. Então o jogador, novamente, o Rodrigo Caio, novamente sentindo um problema muscular, um problema físico. Eu não vou fazer julgamentos se é a culpa do jogador, tô vendo muita gente nos comentários falando Ah, Rodrigo Caio bichado, não vou ser leviando, também não vou julgar e nem vou defender o departamento médico. Eu acho que algo tem que ser feito para o Rodrigo Caio não ter problemas físicos com tanta frequência como ele está tendo. É algo que ele vem sofrendo desde a temporada 2020 e o início da temporada 2021 tem sido marcada por isso do Rodrigo Caio, com problemas físicos. E o jogador está fora do duelo deste sábado com volta redonda, jogo importante. Pela Taça Guanabara, vale título da Taça Guanabara. E lembrando, a ideia da comissão técnica e do departamento de futebol é utilizar força máxima contra o volta redonda. Mesmo sabendo que o jogo de terça-feira é importante também pela segunda rodada da Libertadores. Então sobre o Rodrigo Caio, problema físico, não treinou no campo nesta quinta-feira, não vai para o jogo de sábado e é dúvida para o jogo de terça-feira contra o Union Lacalheira, time chileno que está no grupo do Flamengo na Libertadores. E vou te falar, tem poucas chances de jogar na terça-feira. Então, algo precisa ser feito pelo departamento médico para que o Rodrigo Caio fique 100%, não volte a ter problemas. Ele voltou a ter problema físico no jogo do último sábado contra a portuguesa. Vocês vão se lembrar, Flamengo encarou a portuguesa no estádio da Ilha do Governador, um campo que não estava nas melhores condições, um terreno pesado, como o próprio Rodrigo Caio definiu no intervalo do jogo. E ele foi substituído e desde então está tratando essas dores aí, esse problema que ele está tendo. O que me falaram, que foi uma lesão leve, de grau 1. Mas é algo que preocupa, porque está sendo frequente esse tipo de lesão no Rodrigo Caio. Então, galera, Rodrigo Caio fora do jogo de sábado e na terça-feira ele é dúvida com poucas chances de jogar. Outra informação super relevante. PP está fora do Flamengo. Pois é. Eu acho que isso já deveria ter acontecido. Em dezembro, quando era o outro contrato dele, quando terminaria o outro contrato dele, na ocasião ele quase foi para o Botafogo, já expliquei isso aqui, mas de uma forma sucinta, não custa nada repetir, porque muita gente pode não saber. Ele quase foi para o Botafogo, o Flamengo fechou as portas para o Botafogo, o Rogério Senna chegou, o Rogério Senna acabou gostando do PP, utilizou o PP na reta final, pediu a renovação de contrato do PP, o Flamengo renovou até junho desse ano. Só que veio o Cuiabá, interessado no jogador, e o Flamengo decidiu liberar, sem nenhum problema. Com uma condição. Qual é a condição? Flamengo não vai receber nada, porque o contrato dele iria até junho. Beleza, libera agora, mas vai ficar com 20% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. E o contrato do PP com o Cuiabá tem duração de 3 anos. Então, o jogador cria das categorias de base do Flamengo, 23 anos, mas a minha opinião é que não tinha futebol, não tinha talento para fazer parte do elenco do Flamengo. Ah, mas o PP estava ali com salário baixo, ele não ganharia nada, não teria peso nenhum para o custo mensal do Flamengo. Galera, não é só custo mensal. A gente tem que olhar também o planejamento. Com o PP no elenco, você tira espaço de uma jovem promessa subir, ganhar rodagem, experiência. Assim como está acontecendo, por exemplo, o PP não viajou para a Argentina para o jogo contra o Vélez. Contra a vontade do Roger Senni, que queria ter o PP. Só que, apareceu a sua oportunidade do Cuiabá, o PP ficou fora da relação. Então, sem o PP, o Flamengo relacionou o Max, que é um grande jogador do Sub-20. Poderia ter relacionado o Lázaro, só não foi por questões físicas. Poderia ter relacionado o Yuri de Oliveira, que é um bom meio campo que tem no Sub-20. Então, acho que está certo o Flamengo. Libera logo agora, entre aspas, se livra de PP. Não é se livrar no mau sentido da palavra, tá, gente? Mas, encerra logo isso, já que o contrato dele vai até junho mesmo. Libera logo. E aí, abre espaço para um outro jogador da base ganhar rodagem ali no elenco do Flamengo. Lembrando, além do PP, o Flamengo deve negociar nos próximos dias Clebinho e Ronaldo. O Clebinho tem contrato com o Flamengo até dezembro e o Ronaldo até junho. Só que o Ronaldo, enfim, está treinando separado, tal como o Clebinho. O Clebinho quase foi para o Santa Cruz. O Rogério Senna segurou. Aí, agora, o Santa Cruz desistiu da contratação e o Clebinho segue lá no CT Ninho do Urubu. Vamos ver quais serão os clubes que tentarão e irão contratar Clebinho e Ronaldo. Vou ficar em cima do lance. Galera, um vídeo na correria e um plantão de mercado da bola. Eu, agora, tenho um compromisso ali de trabalho. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vini Casa Grande. Não deixem de se inscrever. Compartilhem com os amigos. Tamo junto. Um forte abraço. E aí,?